Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um compilado com diversas notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada. Antes de iniciar o vídeo peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos. Agora vamos para as notícias. Segundo informações do site Revista Ken, Fernanda Passos usou o Instagram para lamentar novamente sobre a falta que vem sentindo de Erasmo Carlos que acabou falecendo no último dia 22 de novembro. No Instagram, ela compartilhou prints de uma conversa com o marido via WhatsApp e na legenda falou da rotina sobre o artista. Erasmo havia sido internado no início de novembro com um quadro de paniculite complicada por sepsis de origem cutânea e após algumas idas e vindas do hospital, morreu no dia 22 de novembro. E ela tem sentido grande falta do famoso e sempre tem desabafado em suas redes sociais, acabando comovendo seus fãs e seguidores nas redes sociais. Segundo informações do site Área VIP, Xande Cantor e Dançarina usou suas redes sociais neste último domingo, dia 4 de dezembro para compartilhar alguns cliques bastante ousados de sua última apresentação. Sendo assim, quem não perdeu tempo e reagiu à postagem do artista foi sua esposa, Carla Pérez. Desta forma, por meio de uma publicação no Instagram, Xande compartilhou alguns cliques de seu último show e legendou, entre aspas, Xande você faz muitas caras e bocas quando tá cantando e dançando. Eu no hashtag Parangobit ontem, escreveu ele em sua postagem após surgir com caras e bocas e rebuando muito em sua apresentação. Em suma, após se depararem com a postagem do cantor, alguns fãs reagiram e Carla Pérez frisou, entre aspas, amo, disse ela, ainda usando emojis de babando. Lindo demais esse homem, elogiou uma outra, sensualizando demais papai, que lindo, se cuida Carlinha, rá 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 rá, brincou outra seguidora do artista. Segundo informações do site TV Prime, no Fantástico, as filhas do ex-jogador de futebol Pelé falaram sobre a saúde do pai. Ele precisou ser internado na última terça-feira, 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O rei do futebol, apelido carinhoso que recebeu dos fãs, está com 82 anos de idade e precisou ser hospitalizado para tratar uma infecção respiratória. A equipe médica também está fazendo uma reavaliação do tratamento quimioterápico de um câncer no cólon. O tumor foi descoberto no mês de setembro e, para tranquilizar os fãs do ex-jogador, as filhas Flávia Arantes, Kelly Nascimento e o neto Arthur se manifestaram publicamente para poder falar sobre o estado de saúde do jogador do século. Segundo informações do site TV Foco, muito querido e famoso, nesta última sexta-feira, o apresentador do Domingo Legal do SBT, Celso Portioli, surgiu em suas redes sociais para fazer um desabafo sobre uma situação que tinha acabado de presenciar. Acontece que o famoso, da emissora de Silvio Santos, decidiu divertir os seus seguidores usando um filtro do Instagram que o deixou com um rosto cheio de lágrimas e uma tremenda cara de choro para falar sobre o resultado do último jogo da seleção brasileira. O Brasil, que enfrentou a seleção de camarões no último jogo da primeira fase da Copa do Mundo que está acontecendo no Catar e acabou perdendo de 1 a 0, deixando os brasileiros chocados. Inclusive, o Celso Portioli, que decepcionado com o resultado do jogo, confessou. Tá tudo bem, tá tudo bem, eu vim aqui hoje no estádio e o Brasil perdeu para camarões. Tá tudo bem, eu quero dizer que tá tudo bem, disse Celso usando o filtro que deixa seu rosto cheio de lágrimas. Segundo informações do site TV Prime, depois de 10 anos apresentando o Encontro das Manhãs da Rede Globo, Fátima Bernardes foi escalada para a emissora para comandar o The Voice Brasil. A ida da jornalista para o talent show musical tinha como objetivo repaginar a disputa entre cantores. O problema é que o programa não tem registrado a audiência esperada pela Globo e a situação comercial também não é das melhores. Apenas duas empresas compraram cotas de patrocínio do reality show. Depois da Bradesco, a Nabisco adquiriu cota para exibir a marca Oreo. As informações foram divulgadas pelo site de notícias da TV. O The Voice que foi ao ar em novembro e tinha como grande novidade a apresentadora Fátima Bernardes. Exibida depois de travessia, o talent show tem sofrido com a baixa audiência da novela. Segundo informações do site TV Foco, Ana Paula Araújo tornou-se uma das maiores jornalistas da Globo devido ao profissionalismo em frente às câmeras. Além de comandar o Bom Dia Brasil, ela também substitui Renata Vasconcelos no Jornal Nacional. Na última edição do matinal que aconteceu nesta segunda-feira, a apresentadora deu uma notícia que muitos brasileiros não entravam mais esperar. Isso porque a jornalista falou sobre a volta de Neymar e de Danilo para o jogo da seleção brasileira na Copa, notícia esperada por muitos. Entre aspas, a seleção brasileira entra em campo hoje contra a Coreia do Sul em busca de uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, disse Ana Paula Araújo. Em seguida, a apresentadora deixou os fãs brasileiros muito preocupados, uma vez que as partidas podem eliminar o Brasil da competição. A partir de agora, é decisivo, disse a jornalista. Segundo informações do site TV Foco, Carlos Alberto de Nóbrega é um dos apresentadores mais conhecidos do país, principalmente pela sua desenvoltura em frente às câmeras. O comunicador está há anos no SBT do Comando de Aparecer Nossa, mas mesmo sendo um dos apresentadores mais conhecidos pelo público, tem algo que Carlos Alberto de Nóbrega revelou que surpreendeu muita gente. Acontece que durante o seu podcast O Poder é Nosso, o apresentador revelou algo surpreendente ao seu entrevistado, o humorista Rodrigo Capela. Durante o bate-papo, o apresentador do SBT assumiu que era gago e deixou Capela chocado. Ao saber da informação, o humorista ficou surpreso. Você era gago? Eu nunca soube disso, disse Rodrigo Capela, visivelmente chocado. Essa informação deixou muita gente de queixo caído, pois nunca percebemos que o apresentador tinha essa deficiência para falar. Segundo informações do site estrelando.com.br, uma triste morte acabou sendo divulgada. No último dia 9 de novembro, um grande e querido apresentador acabou falecendo aos 86 anos de idade. Segundo o site G1, o apresentador do programa na TV Cultura Senhor Brasil estava internado no hospital Albert Einstein havia dois meses. O comunicado sobre a morte e a informação do velório foi feito através da conta do Instagram da emissora. A TV Cultura lamenta a profunda morte, a morte do ator, cantor, compositor e apresentador, que na tarde desta última quarta-feira, dia 9, morreu aos 86 anos de idade. O velório foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o horário foi informado também. O seu nome era Rolando Boldrin.